Eu falo galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês, mano, uma copa, mentira, uma corrida proibida, mano, aqui, só com carros Fusquinhas, só com os Fusquinhas aqui, tá ligado, pesadão, e é os Fusquinhas cabuloso, mano, com a traseira toda aberta, tá ligado, então, mano, você que curte o Fusca, curte corrida proibida, ou curte o canal Microsoft, ou curte tudo ao mesmo tempo, se inscreve no canal aí, meu parceiro, pô, dá uma moral aí, velho, se inscreve, Demorou? Deixa o like aí pra fortalecer a gente, o Gui tá dando retorno aí, pela mão da misericórdia de Deus, e tamo junto, mano, funciona o seguinte, Guiima tá aqui com o número 54 ligeirinho, né, ele é o carrasco aí do Dark Esponja, que eu acho que hoje vai ser uma briga boa, porque todos os dois tão com o mesmo carro, né, Guiima? Eita, eita, é, ué, temos aqui o Vitor Game, mano, garota revelação aí dos últimos corridas proibidas, tá aqui com o seu número 8, beleza, temos aqui o Klai, rapaziada, é o Klai também pesadão, o bicho que cai sempre, tá aqui com a sua logo da Hot Wheels sendo patrocinada, com uma pintura bem purpurinada, tá ligado? Um negócio complexo, né, o Klai? Hoje não vai cair não, vai ser campeão, não é isso? Vou ser campeão, tô confiante. É, isso aí, Dark Esponja, mano, pra quem não conhece, é o carrasco aqui do Guiima, hoje eu quero ver, hein? É o pato, né? É o pato, ei, tá aí, ah não, Dark, o Dark hoje tá calado, ele tá fazendo, vai fazer a história dele hoje, Dark, mesmo carro, hein, Dark? Mesmo carro, e agora? Hoje é benga no manco aí, né? Hoje é benga, hoje é benga, ó, temos aqui o Enferrujado que tá no menu de pausa, isso, aí ó, o Herbie, né, de aposentado, com o número 53, temos aqui, ah, o Dark Esponja é o número 39, viu, rapaziada? Lembrando vocês, BLX aqui, número 43, sendo patrocinado pela Monster, arrombadamente, opa, como é que é? É isso mesmo. Temos aqui o Scam, meus queridos, número 5, também, que tá aí tentando fazer a sua graça, temos aqui o Ronald, mano, com o número 69, lembrando hoje, mano, que aqui é o seguinte, corrida proibida, valendo campeonato, valendo zuar o amiguinho um mês inteiro, porque esse aqui, mano, é o campeonato sério, tá ligado? É o corrida proibida sério, não tem roleta, não tem leilão, não tem discórdia, é o pau cair na foia, se bater no amiguinho, toma penalidade, então o negócio vai ser sério. E eu, Microsoft aqui, né, nem vi, Microsoft aqui, o número 23, né, mano, com o azulzão celeste pesadão, cês tá ligado, né, meu parceiro? Então vamos começar a chave de grupo, Dark Esponja vs. Eu Cair, valendo, vaga na semifinal, eita, cada um com a sua tunagem, já tão se batendo ali já, tão se trocando farpas, tá ligado? É isso aí, vamos ver, mano, o que vai acontecer, lembrando, rapaziada, que esses Fuscas estão classe S2, meus parceiros, é só o Zika do Pantanal. Antes de começar isso aqui, quero aqui entrar no OutDop, no OutDop, pra ver se não tem nenhum com classe X, não, não tem nenhum com classe X, o Lenda tá S2 915, é, Lenda, vai comigo, é, certeza? Beleza, então, vamos lá então, vamos lá então, vamos então começar a brincadeira. Valendo a primeira vaga na semifinal, Dark Esponja vs. Eu Cair, em 1, 2, 3, age o coração, o Eu Cair arrancou um pouco mais na frente, mano, enquanto o carro do Dark Esponja tá tentando ali fazer o seu arroz com feijão, parece que o carro do Dark Esponja tá a tração traseira, e lá vai os dois, mano, lá vai os dois pra primeira curva, enquanto o Eu Cair já catou um guardi-rei ali, o Dark Esponja tava tentando passar por fora, o Eu Cair não deixou, segurou aí a posição e tá levando, mano, tá indo embora, Dark Esponja tá aqui, mano, na caça dele, mano, tá indo caçando o bicho, mas pegou o guardi-rei, eita, Dark Esponja tá meio que emocionado, que eu acho que é a primeira corrida proibida dele, valendo tudo, o pau quebrando, e o Eu Cair já finaliza, mano, Eu Cair finaliza o Dark Esponja, sem nem razões de motivos para se tornar chateado, o que que aconteceu, Dark? Eu também não entendi, Dark, o que que aconteceu? Não, esse carro é muito estranho de alta, velho, tá jogando de alta, não entendi também, não, é, eu Cair, nós faz um Viper depois, né, sem moral nenhuma, Tá sem moral nenhuma, o número 16, o primeiro classificado de hoje, Eu Cair, mano, com seu carro muito bonita, porporenado, primeiro azul, né, vamos lá então, na próxima chave temos Gima, Gima, seu carrasco já saiu, e agora? E você, seu carrasco? Agora tem que fazer a boa, né, Zé? Tem que fazer a boa, Gima tá aí, mano, com o seu Fusca, Biel X, pra quem não sabe, é um dos gatilhos mais rápidos do Oeste, não se enganem por ele, viu, o Gima, Gima, vai na manha, viu, vai no sério aí, porque o Biel anda, tá? Mas vamos lá, preparados? Então, valendo, a próxima vaga na semifinal em 1, 2, 3, ai, já, coração, lá vai Biel X, mano, arrancando fortemente com o carro dele, acho que o carro dele tá com o pneu de arrancada, hein, atração nas 4, rapaz, olha lá, já tá fazendo a curva, enquanto o Gima também vai ficando pra lá, olha aí, as duas zebras acontecendo hoje, enquanto o Biel X tá aqui, fazendo o seu feijão com arroz, jogando bonitinho, com 2.3 de G na lateral, jogando o que sabe, classificando, mano, e tirando os dois favoritos do páreo, rapaz... Mano, esse carro, atração traseira não dá não, hein? Nossa, o Biel X foi tudo uma estratégia aí, né, pra tirar a PRT mão, falei pro meu filho, mas dei meu filho pra ganhar, né, no meu lugar. É, o Biel X, pra quem não sabe, gente, ele é o... ele é o... como é que fala? O discípulo do Dark Esponja, então... É, rapaziada, hein, quem pegou tração traseira aí se fufu, hein? Se fufu, hein, queria comentar na lateral... Aí, ó, os dois aí, classificados de hoje, e são dois, assim, novinhos, né, mano, o Klair e Biel X, aí, passando o Serol nos caras mais sinistros daqui, né, velho? Aí sim, vamos lá, então, Gui vs. Lenda. Eita, que surra de pau mole, hein? Mas vamos lá, preparados? Ó, lembrando que o Lenda é o carro do S2 915, e o Gui é um dos donadores aqui dos prós... é bom, mano, então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Valendo vaga na semifinal, hein? Um, dois, três! Ai, já o coração lá vai, o Gui, mano, arrancando o asfalto do chão, enquanto o Lenda tá ali tentando ver o que dá pra fazer. Meu amigo Gui, mano, o que você acha que faltou no carro do meu amigo Lenda? Além de motorista. Opa, não, brincadeira. Faltou um pouquinho de preparação, né? Faltou, eu também achei. Na hora que eu vi S2 915, eu falei, ih, é meia bomba. É igual aqueles velhos, aqueles velhos que tomam azulzinho, meia bomba, sabe qual que é? É igualzinho, velho! Aí, 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 tudo legal, aí tudo legal. Lá vai o Gui, ó lá, o Gui parando, fazendo, linda, sua graça e classificando para a semifinal. É, rapaziada, a coisa tá séria. Agora é Titio Soft versus Scan, valendo vaga. Scan é meu amigo tocador. Berimbau, é, não pode cantar o restante, que vocês sabem, né? Peste canal aí, peste canal. Peste canal, é isso aí. Vamos lá, Dark, conta aí, um, dois, três. Um, dois, três. Bora, Scar, dá bem a garrafi cara, que tá afado aí, ó. Que manco aí, ó. Ixi, ele luta. Boa, Scar, 30 anos de luz, já, Boa, Scar. Deu bom ainda lá. É, falei, vi, que a perca aí, ó, não quero ensinar como é que vai. Caramba, velho, o carro torta para a esquerda, mano. É. Não, o carro... A operação traseira tá estranho desse carro aí, cara. Legal que eu só tenho a aero traseira. É assim, perdi. Mano, só deu o zebra hoje, hein. Só deu o zebra hoje. O Scan anda, mano. O Scan anda. Mano, pelo menos eu não perdi, né, pra novatos, né. Eu perdi, tipo assim. É? Guima, bora dar uma caceta nesse cara aí, velho. Eu tenho... Ai, mano, mas deu o zebra. Deu o zebra purinho hoje aí. Beleza, mano. Mano, relembrando, os classificados de hoje são Euclaí, BLX, Gui e o Scan, rapaziada. Agora é a última dos moicanos. Quem vai ganhar isso aqui? Lembrando que a última semifinal tem três pessoas. Então, assim, vai ser complicado. Número 69 ou número 8. Ronald versus Vitor Gamer. Quem é que leva? Um, dois, três. Ai, já, coração. Lá vai Vitor Gamer, mano, aceleradamente. Passando o zero no Ronald aí. Na arrancada, né, mano? Agora a gente vai ver aí na curva. Vamos ver aqui. Vitor Gamer jogando o que sabe. Jogou de ladinho. Oi, bateu no guardi-rei. Não, mano, e bateu no guardi-rei de Fusca. É como se você tomou um murro na cara do Hulk, tá ligado? Porque bate e volta, tá ligado? Lá vai. O Ronald tá ali juntinho. Jogou por dentro. Opa! Embolaram um ao outro aí, mas tá valendo. Embolaram um ao outro, mas Ronald voltou. Ronald voltou bonitão. Tá saindo, sobressaindo bonitinho. Tá se classificando, meus amigos. Ó o garoto, revelação de hoje aí, ó. Ó o menino Ronald. É, rapaziada. E o Vitor Gamer não conseguiu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Ronald não aparecesse ali na frente, eu ia punir o Vitor Gamer. Sério. Porque o Ronald tava passando por dentro. Você viu, Gui, mano? O Ronald tava passando por dentro lindamente, perfeitinho. E ele pá! Entrou pra dentro. Aquele tapinho. Aquele tapinho, tipo, vou passar. Hã? Aquela lapada gostosa. É, aquela lapada gostosa, né, Skam? Vamos lá, então. Primeira semifinal de hoje. Agora a coisa vai andar, meus queridos. Eu, Clay, número 16 contra o número BLX. Contra 43. O que que eu falei? Não te digo, por favor. Não te digo o que que eu falei, mas tamo junto. Valendo a primeira vaga na final. Quem vai? Eu, Clay, e o BLX? Só tem vaga pra um, meu parceiro. Um, dois, três. Haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai, meu amigo, o BLX, mano. Aceleradamente. Levando aí fácil na reta, né? Vamos ver na curva. BLX tá logo atrás tentando passar por dentro. Ele abriu, não conseguiu. Ele abriu, não conseguiu. O BLX tá se mantendo, mano, na primeira colocação. E sai da primeira curva, mano, em direção a sua grande final. Em direção a sua final. A corrida proibida, mano. Onde todos os carros são iguais. É isso mesmo, meu querido. Haja coração. Lá vai, BLX, mano. Garantiu sua vaga na final, BLX. BLX, fala pra mim, meu querido. Como você está se sentindo numa vaga na final? Depois de ter aí o mestre Dark Esponja trabalhando em cima com você 24 horas por dia. O Dark Esponja, hein? Esse é X1, X1, X1. Mas ele não, hein, Guima. Aí, ó, eita, tá vendo? Sem mentira nenhuma, Guima. É o discípulo do Dark que tá aí, parceiro. Nossa, aprendeu mal, então, coitadinho. Eu, se eu fosse assim, ele falava assim, Guima. Hein, Guima, se eu fosse assim, eu falava assim com o Guima. Eu tô na final, e você? Guima, você vai ter o meu tempo de carro da WD, Guima. Vamos lá, vamos lá, então, vamos lá, então. Gui versus Scan versus Ronald. Só tem uma vaga pra final, mano. Quem é que vai levar essa? Ronald tá se saindo muito bem. Scan eliminou o dono do canal. O Gui tá aí, ó. Não, não começa fiado não, Dark. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, coração. Lá vai, mano. Lá vai o Gui arrancando na frente e saindo lindamente, tomando a sua posição. Mas o Scan tá logo na bota, querendo entrar por dentro. Vai entrar por fora. Vai entrar por fora na curva. Entrou por fora. Eita, o Gui pegou o guardi-rei. Jogou, deu um totózinho ali no Scan, mas não deu providenciada nenhuma. E o Scan assume a primeira posição logo na saída da primeira curva. Ele tá entrando na segunda curva. O Gui tá vindo meteoricamente, mas já levou o guardi-rei com tudo ali. Enquanto isso, o segundo colocado tá virando o meu amigo Ronald, que tá fazendo seu peijão com arroz. Mas o Scan já sumiu e tá levando a vaga da final. É, rapaziada. Scan, fala pra mim. Pra que você desica essa vaga da final? Porque, querendo ou não, você já é ou o primeiro ou o segundo campeão daqui, né? Então, vamos lá. Conta aí pra mim. Conta pra mim o que que se passa pela sua cabeça agora indo brigar contra o BLX pelo campeonato. Fala pra mim. Rapaz, eu tô meio de boa. Tá meio de boa? Beleza. E você, BLX? Tá todo mundo, velho. Então, vamos lá, mano. BLX e Scan. Quem achava que ia dar essa final aqui, Gui, mano? Você achava? Dark? Hã? Eu não sabia. Diferente, hein? Diferente. Eu achava meio diferente isso aí, mas tá bom. Tá vendo? Vocês falavam assim, não. E aí o pau ia quebrar e tal. E não acharam vocês aqui. Não achavam vocês na final. Mas é isso aí. Hã? É, os dois corajosos, pô, que foi tração traseira. Isso foi tudo 4x4. Tudo 4x4, é, certeza. Então, eu já vi um monte de heróis lá no cemitério, galera. É, pois é. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Preparados. 1, 2, 3. Valendo a vaga, mano. Valendo a vaga, não. Valendo o campeonato da corrida proibida, né? De turnagens hoje aí. Olha só. Olha, mano, os dois juntinho, velho. Juntinho, não dá nem pra saber. Gente, pelo amor de Deus, fica com o drone aí na final aí, hein? Fica com o drone aí na chegada aí. Fica com o drone na chegada. Eita, Biel X ali já se embaraçou. Já catou um guarda de rei. O scan tá logo atrás ali tentando ver com o Biel ali, mano. Olha pra você ver os dois entrando lindamente na final da curva. Meu pai do céu. Biel X acelerado, mano, de um lado. E scan do outro. Gente, olha aí, gente. Olha aí que o pau tá caindo na folha, meus irmãos. Quem foi que passou? Deu scan pra mim. Deu scan. Pra mim também deu scan. Pra mim deu scan. Deu scan. Eu tava no drone, eu tava olhando. Deu scan. Ronald deu scan. Pra mim deu Biel aqui. Oi? Pra mim deu scan. Caramba. Como assim, mano? Um deu scan, um deu Biel. Pra mim deu scan, velho. Pra mim também deu scan, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Deu scan pra quem? Ó, deu scan pra mim. Não, pra mim também deu scan. Pra mim mesmo deu scan. Foi só Biel pra mim, só. O Biel falou que pra ele o scan ganhou, então tá. Então scan, você é o campeão, meu querido. Acelera esse pneu aí, meu parceiro. Você é o campeão, tá vendo? Eu perdi pro campeão, viu, gente? Só avisando aí. Eu perdi pro campeão. Já solta os pneus aí, meu fi. É isso aí. Scan, campeão aí, mano, do Corrida Proibida de Tunagens. Se você quer mais Corrida Proibida de Tunagens aqui, rapaziada, já sabe. Essa seriona aqui, deixa aí o próximo carro. Vamos desafiar essa galera. O que vocês acham do Dodge Challenger, Hellcat? Um Demon, tá ligado? Acho que vai dar ruim. Novo Viper aí, ó. Novo Viper, não. Nós tô falando de carro difícil mesmo. É, também é bem. É, mano. Mano, fiquem com Deus e até a próxima aí. Fui!